Sabe rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal PlaySaudi. Pra quem não me conhece, meu nome é David. Hoje é o seguinte galera, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês como fazer espelhamento da central multimídia H-TEC. Eu acho que é H-TEC, na verdade o nome certo. Mas é H-TEC, tá escrito aqui, tá vendo? Esse aqui é o modelo HT3019, certo? Eu vou ensinar pra vocês aqui como fazer o espelhamento dela. É muito fácil, é simples, tá? Só que se você não tiver uma direção aí, vai ser difícil pra você fazer, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês no meu celular. Vocês vão vir aqui, ó, na configurações, certo? Vocês vão descer, ó, tá vendo? Configurações. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem melhor. Vocês vão aqui, configurações. Aí vocês vão descer até o final aqui, ó. Vai ter essa opção aqui, ó, sobre o telefone, tá? Essa última opção aqui, a opção do desenvolvedor, não vai aparecer, tá? Por quê? No meu tá aparecendo porque eu já ativei. Se você tiver ativado, vai aparecer isso aqui. Aí você vem direto aqui na opção do desenvolvedor. Se caso não aparecer essa última opção aqui, a opção do desenvolvedor, vocês vêm aqui sobre o telefone, clica, certo? Aí vocês vêm aqui, ó, informações de software, do software. Aí vocês vão descer aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, número de compilação. Vocês vão clicar aqui, ó, número de compilação. Vão ficar clicando várias vezes até aparecer essa mensagem que tá aparecendo aqui pra mim, ó. Não é necessário. O modo do desenvolvedor já foi ativado. Então se aparecer isso aqui, quer dizer que já foi ativado. Aí vocês vão voltar lá de novo, na primeira página aqui das configurações. Já vai ter aparecido essa opção do desenvolvedor, certo? Então apareceu essa opção do desenvolvedor, vocês vão clicar nela. Aí vocês vão vir aqui, ó, é... Depuração USB. Vai ativar, tá vendo? O meu tava ativado, eu desliguei. Olha lá, ativei. Ok. Depuração USB, tá? Aqui seu celular já tá pronto pra ser espelhado. Aí vocês vão sair, tá? Vamos pôr aqui... Eu vou ligar aqui a minha fonte. Aqui já tá conectado o meu cabo USB, certo? Aqui vocês podem ver que... Tá aparecendo a rádio normal. Pra sair o áudio junto, galera, primeiro o que vocês fazem? Vocês vêm e conectam o Bluetooth. Vocês vão ligar o Bluetooth aqui do seu aparelho, ó. Ó, eu tô ligando aqui o Bluetooth do meu aparelho. Vamos aqui. Tá vendo, ó? Ele vai procurar. Tão vendo aqui embaixo, galera? Ó, já apareceu aqui, ó, HT3019. Eu vou clicar nela. Vou dar ok aqui pra... Aqui já apareceu, ó. Já conectou. Tá vendo aqui, ó? Já apareceu a torre do meu celular aqui. Já apareceu aqui o sinalzinho do Bluetooth conectado. Certo? Então já tá conectado ali. Aqui é pra sair o áudio no DVD. Se você espelhar sem conectar o Bluetooth, ele não vai sair áudio, tá? Aqui eu liguei no celular, tá vendo, ó? Tá ligado aqui no celular. Vamos plugar aqui. Aqui eu pluguei, galera. Ó, já aparece isso aqui, ó. Desconectado. Você espera um pouquinho. Tá vendo? Ele abriu. Ele já conectou, tá vendo? Já apareceu aqui. Como aqui é a segunda vez que eu conecto, vou mexer no celular aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Os Bluetooth. Tá aparecendo tudo ali, ó. Eu vou sair daqui. Certo? Vamos pra outra página aqui. Vamos colocar no YouTube. Vou pôr no meu vídeo aqui pra não dar direitos autorais. Tá vendo? Já apareceu. Ele tem um delay. A imagem não é perfeita, igual a imagem do celular. Mas é uma opção muito boa aí pra você que quer, talvez, navegar no GPS, no Waze ou no Google Maps, que seja. Fica legal que você pode ver pela tela do aparelho. Não precisa você ficar ligando ou olhando no celular. Beleza? Então aqui, ó. Você conectou o Bluetooth. Conectou o cabo USB. Ele já vai entrar no espelhamento de tela, tá? Lembrando, galera, que quando você conectar a primeira vez nesse aparelho aqui da Hi-Tech, ele vai aparecer um aplicativo Hi-Link pra você instalar, tá? Ele vai aparecer aí. Quando você plugar o cabo, ele já vai aparecer na tela aqui pra você instalar. Você vai ter que instalar, aceitar, pra depois ele aceitar aqui no aparelho. Senão ele não vai abrir. Se você não instalar o aplicativo, ele não vai abrir ali. Beleza? Quando você plugar o cabo aqui, já vai aparecer na tela do seu celular a opção pra você instalar o aplicativo. Você instalou o aplicativo, você tira o USB, conecta de novo. Ele vai já aparecer a opção, ele já vai conectar automaticamente. Beleza? Bom, espero que tenham gostado aí do vídeo. Espero que tenha dado uma luz aí pra vocês. E se gostou, galera, deixa aquele like, se inscreva no canal. Um forte abraço.